Fala Crazy Japão TV! Beleza e tranquilidade aí com vocês, trazendo coisas e curiosidades aqui do Japão pra vocês. Gente, hoje eu não tenho nada bizarro pra vocês. Eu tenho uma gordice, uma gulosêmia que eu espero que seja bem gostosa mesmo. O que eu tenho seria isso daqui. Isso daqui é o chocolate Dars. Só que essa versão aqui, ele vem recheada com pistache. Nessa embalagem aqui eu paguei 324 ienes. Tem que ser muito bom porque é muito caro. Porque geralmente as embalagens tradicionais do Dars, nós pagamos o quê? 88 ienes. E vamos ver se isso daqui é bom. Vamos ver se eu não vou me arrepender por ter comprado esse chocolate. Eu gosto muito de pistache. Eu lembro que no Brasil, nossa, porque o sorvete eu acho que o mais chupava era sorvete de pistache. Gostava. Não. Gosto. Adoro. Mas aqui no Japão não tem. Mas tudo bem. Vamos experimentar esse Dars aqui. Será que é bom? Será que não é? Vamos ver. Nossa, só a caixa é grande. É que pelo que eu estou vendo aqui, a quantidade de chocolate é a mesma que tem no Dars normal. Espero que seja gostoso daqui, viu? Então, vamos experimentar? É maravilhoso isso daqui, cara. Nossa senhora, é muito bom essa combinação. Ficou show. Delícia. Merece uma nota. Valeu cada iene investido nesse chocolate. E é isso, gente. Deixa seu like. Inscreva-se no canal. Siga-nos as redes sociais. Tá uma delícia isso. Esse foi o Crazy Japão TV. Seus olhos do Japão. Tchau que eu vou comer esse chocolate que tá bom. Fui. Tchau. Hum, hum, hum.